alguém mais não ele não aí vem uma grande problema que as pessoas não consegue diferenciar existe o capim de pastejo e o capim está de corte cabeçulha de corte aguenta você pergunta que acontece o gado não vai só comer as folhas ele vai entrar no meio vai começar a quebrar ele quebra fácil então não é pra isso aí tem o curumim o curumim ele é muito melhor que o capim azul em termos de proteína em termos de qualidade só que ele vai dar menos massa e às vezes o menos é mais tá então pra quem quer um alimento para servir no dia a dia que não é silage curumim é o certo não se iluda com o capim azul por causa do volume pense que ele tem volume não tem qualidade você quer qualidade imediata vai de curumim eu tenho referências dele já científicas muito boas em qualidade alimentar dele mas esse sim esse é de pastejo daí curumim pode ser pastejado tranquilo o capim azul como ele vai dar seis metros de altura depende do solo vai dar seis metros de altura então ele tem um problema do vento região de vento tem que cuidar porque ele vai tomar ele cresce muito alto e aí se ele cresceu alto e a vara está fina por falta de algum nutriente ele vai cair mais fácil tá mas ele ele tem o problema do vento então a gente corta ele normalmente com quatro metros quatro metros quatro metros um pouquinho seria a hora de corte dele 110 120 dias para silagem vai tratar no coxo não tem idade pode estar ali com dessa altura aí você vai agora para pastejo que ele perguntou se fosse usar o papel você tem que cortar ele toda hora daí tem que tá com ele baixinho manter ele baixo aí vai aguentar vai aguentar mas vai plantar ele espaçado não planta ele que nem grama que nem não vai dar certo mas ele não é para isso porque você vai ter que estar roçando ele para manter ele baixo porque ele cresce rápido ele cresce rápido cresce rápido mas lembrando o senhor que ele não é para isso eu aconselho o senhor se já tem aqui com ele pegar muda e plantar curumim eu acho que nós estamos no horário cada um tem uma característica diferente tá e o que às vezes o que é bom para você e é certo para você pode ser para o vizinho não não depende do gado que ele usa depende do solo depende de como é que ele vai tratar aquele aquele cultivar tem cultivar que precisa de muita alimentação nutrição a pessoa é um não deve entregar para ele nutrição ele não vai vir tão igual tão grande quanto você entregar isso vai estar também no vídeo da semana que vem onde eu mostro aonde eu deixei ele atirado plantei e deixei né praticamente a gente não fez nem a limpeza dele deixamos a deusará para que para mostrar como é que fica porque tem propriedade que faz isso tem cara que só sabe comprar muda e jogar ali achar que a natureza vem sozinha não você tem que cuidar se você der amor para aquilo que você faz você recebe de deus o amor de volta o que você entrega você recebe se não entregar nada vai receber quase nada é assim é uma lei certa certinho quanto mais trabalho dá melhor fica você sabe disso todo produtor sabe que é isso o trabalhoso é melhor o que é muito fácil às vezes não é o melhor é do curumim que eu não tenho ainda um não tem uma pesquisa sobre ele e falar em suíno não é a minha área trabalho mais na região de bovino do bovino e da dos ovinos tá ovinos e bovinos tá cavalo a gente está fazendo pesquisas agora temos alguns resultados já para cavalo tá cavalo questão de silagem para cavalo tem no nosso site tem no blog lá tem artigos sobre isso tá que é uma coisa que há anos já uma médica criadora de cavalos milionários de são paulo me contradisse porque eu eu ia pela ali foi um dos momentos que eu que eu aprendi nunca mais da opinião né eu ia pela opinião dos outros que cavalo não podia comer silagem e aí chegou uma mulher criadora de cavalo de milhão dizendo pra mim você tá errado eu dou silagem há muito tempo no meu cavalo você sabe por que a silagem chama o carnavalo? porque eles dão ela fermentando quente ela tem que estar fresca estável pegou ou moeu tem que dar pra ele se esquentou vai dar cólica